Os ministros das Relações Exteriores da Rússia e da Ucrânia iniciaram nesta quinta-feira uma reunião em Antalya, na Turquia, com o objetivo de alcançar um cessar-fogo. Este é o primeiro encontro entre funcionários do primeiro escalão dos governos dos dois países desde o início da invasão rusa da Ucrânia, há duas semanas. Antes do início da reunião, o chanceler da Turquia, Mevut Cavusoglu, conversou de maneira separada com os dois ministros, que chegaram a Antalya na quarta e estão hospedados em hotéis diferentes. O ministro russo, Sergei Lavrov, criticou algumas ajudas à Ucrânia. Sobre entregas de armas para a Ucrânia de fora, estamos vendo o quão perigosamente nossos colegas ocidentais estão agindo agora, incluindo a União Europeia, em uma violação dos princípios e valores. Encorajam o fornecimento de armas mortais para a Ucrânia, inclusive milhares de sistemas antimísseis portáteis aéreos. O ministro ucraniano Dmitry Kuleba agradeceu aos turcos e explicou que insistem em cessar fogo permanente no avanço da situação humanitária e na retirada das tropas russas do território da Ucrânia. A hinata! O ministro! Falei! A Tanc no vahô! A Tanc attira!